E o Presidente da República promulgou a lei que cria o estatuto diferenciado para o titular da segunda residência em Cabo Verde com a emissão do Green Card. O projeto-lei que cria o título definitivo de residência para estrangeiros foi aprovado no Parlamento em 2018 com os votos a favor do MPD, votos contra do PAICV e a abstenção da UCID. Na altura, o PAICV chamou a lei porque foi criada para beneficiar o setor imobiliário. A UCID, que tinha votado a favor na generalidade, apesteve-se na especialidade colocando reservas em três dos artigos desta proposta de lei. O MPD e o Governo defenderam o grande alcance político-económico da medida que visa atrair mais investidores. Além dos incentivos fiscais, o estrangeiro que decidir investir acima de 180 mil contos na aquisição de um imóvel em Cabo Verde beneficia automaticamente do cartão de residência permanente no país, o chamado Green Card. Antes do Green Card, o Governo tinha anunciado a isenção de vistos para cidadãos europeus e do Reino Unido e no final do ano passado o Conselho de Ministros aprovou a isenção de vistos para períodos de curta duração para cidadãos do Brasil, Canadá, Estados Unidos da América, por períodos de curta duração até ao máximo de 30 dias. Cabo Verde tem recebido nos últimos anos uma média de 500 a 600 mil turistas por ano, mas o país quer chegar a 1 milhão até 2021. Reino Unido, Alemanha, Bélgica, Holanda e Portugal são os principais países emissores de turistas para o arquipélago.